Qual que eu escolho? Um dia chuvoso ou um dia ensolarado? Com certeza ensolarado, porque eu tenho que estender as minhas roupas. Hoje as minhas roupas vão secar. Ai, que calor, que sol quente. Por que você escolheu isso? Eu achei que você gostava. Não, agora eu vou chegar todo suado lá na escola. Simplesmente pega um ônibus. Olha, meu filho, não se esqueça que amanhã eu vou viajar com seu pai, hein? Aham. Então trate de escolher um tempo bom, nada de chuva, pra gente não sofrer acidente. O que ela disse? Eu nem escutei. Meu filho, não se esqueça. Não se esqueça do quê? Mãe, ela saiu sem me falar. Não se esqueça do quê? Chegou a hora de eu decidir um novo clima de hoje. Qual que eu vou escolher? Hoje tem prova e eu não estudei. Já sei, vou escolher uma tempestade. Daí a escola vai estar fechada e eu não vou fazer a prova. Nossa, que tempestade. Será que minha mãe e meu pai já foram pro trabalho? Mãe, pai.